Fala galerinha, belezas? Como é que tá? Hoje eu vou trazer o review de uma lente maravilhosa, uma lente zoom, uma lente super versátil Vou contar pra vocês mais ou menos qual foi a minha conclusão pra ir atrás dessa lente O que é que eu fazia antes, o que é que eu tinha ela, o que é que eu procurava Confere aí que tá bem legal esse conteúdo, valeus! A lente que eu vou trazer pra vocês hoje é a Tamron 2875 É uma lente 2.8 e com abertura 2.8, é uma lente que já é considerada uma lente clara, né? Antes dessa lente eu tinha uma 18-105 É, uma 18-105 da Sony Era uma lente que eu achava legal e tudo, mas ela deixava muito a desejar com questão de nitidez Eu não gostava da nitidez dela e ela me deixava muito na mão em situações onde eu ia filmar E era, por exemplo, de noite, eu não podia controlar a luz, era vento, alguma coisa do tipo Daí eu tinha essa 18-105, eu não gostava nem um pouco da nitidez dela Toda vez que eu pegava algum vídeo dela eu ficava olhando assim Eu ficava meio assim com a nitidez e não era legal A Tamron, ela não é uma lente barata, não é nem de longe uma lente barata Mas pelos reviews que eu vi de vídeos por aí A qualidade dela é muito semelhante ao LG Master da Sony Antes, tipo, considerada a ser top de linha Ela entrega com uma qualidade que é muito, absurdamente linda, com um desfoque maravilhoso E isso de ser 2.8 já me deixa confortável em quase todas as situações possíveis e prováveis Vamos lá, indo para os prós e para os contras Primeiro pró Essa lente, ela tem um acabamento muito bom Eu não sei que material é esse, mas também confesso que eu não parei para pesquisar sobre material Essas coisas sem muito detalhe Mas ele parece ser uma coisa muito bem trabalhada E isso me traz uma certa confiança, eu acho bonito e elegante o design dela Outro ponto forte é porque ela é Mount Eu não preciso trabalhar com adaptador Isso já me faz ganhar muito Na velocidade de alto foco Me faz ganhar muito em questão de adaptação mesmo com a sua câmera Então ela funciona praticamente como se fosse uma lente tativa da Sony Outro ponto bom dela é que ela é uma lente full frame Então vamos lá, tu ligou ela na tua 7.3 ou seja lá qual for a full frame que tu utiliza para trabalhar com ela Tu tem aquela opção do Crop Mode Por exemplo, tu quer filmar alguma coisa que ela está muito longe Então tu tem a opção de botar no modo Crop E dar aquele faturzinho de Crop e conseguir mais uma aproximação assim Dependendo do seu subjeto Outra coisa que é muito positiva É esse range Que é de 28 vai até 75 Você pega isso aqui e faz desde um quase grande angular Que já é tipo aquele limite assim, já chegando no grande angular Como você consegue fazer uma teller E isso sai muito legal Para você filmar com ela no 75 Isso gera um desfoco mais bonito de fundo E consegue destacar o teu objeto com mais cremosidade Vamos usar essa palavra, cremosidade Outra coisa que me surpreendeu muito nessa lente foi a nitidez dela Eu uso um 16mm da Sigma e também uso um 50mm da Sony E eu gosto bastante das duas Só que quando eu vejo a nitidez dessa Eu fico em dúvida se realmente a nitidez da zoom é melhor Juntando todas essas qualidades e juntando com isso de C28 Para mim é uma lente fantástica Para mim acho que é a minha lente favorita do kit atualmente Agora eu vou falar dos pontos negativos Ele tem alguns pontos negativos que realmente pesam bastante Mas acredito que nenhuma lente vai te entregar tudo de maravilhoso Tudo de perfeito e imutável Ponto negativo número 1 Isso de você dar zoom Além de sair assim né É um ponto negativo muito grande Porque parece besteira Mas por exemplo quando você vai trabalhar com gimbal Isso aqui já quebra pra caramba o peso da tua calibragem E isso atrapalha bastante em alguns tipos de situações Fora que esteticamente é meio feio né, meio bizarro Outra coisa bizarra O anel de foco é invertido Normalmente quando você pega uma lente Pelo menos as lentes que eu peguei né O zoom é aqui embaixo E o foco é em cima Porque você tá aqui E você consegue ter um maior controle E aqui por algum motivo A turno 1 inverteu Não sei por que O zoom também é um pouco duro Não é delicado Mas também isso é coisa que você se acostuma depois de um tempo Outro ponto negativo é que ela é uma lente relativamente pesada Outro ponto muito negativo É se você for filmar com ela na mão Assim utilizar um gimbal, um distribuidor Ou que seja um tripé Por ela não ter um distribuidor interno Ela acaba pegando muito movimento de mão Muito movimento de mão Então a tua filmagem ela vai ficar muito tremida A não ser que você utilize sei lá uma correia Ou que você realmente faça movimentos não muito bruscos Mas não é delicado assim o movimento que ela faz quando você filma com ela na mão Vou deixar vocês com algumas imagens que eu fiz com essa lente Para vocês tirarem as próprias conclusões Sobre o que é que essa lente é capaz E eu realmente recomendo muito Dá uma olhadinha nas imagens que eu fiz com ela aí Valeu! Essa lente para mim, de todas as lentes que eu peguei Ela acho que está no top 3 Digamos assim Se eu fosse pensar E é isso galera Vou ficando aqui pelo final desse review excelente Espero que vocês gostem Espero que vocês comentem aí O que é que vocês acharam Se vocês tem vontade de comprar Se vocês tem mais alguma dúvida Se ficou alguma coisa que eu não falei Comenta aí E a gente vai trocando essa ideia E tamo junto É nóis Valeu! Pou! Pou!